Alô galera, nós vamos curtir agora a maior festa do ano É a festa do estica e puxa E não é que é a festa da Xuxa, é a machu Que todos dançam, pegam, esticam e puxam Que viva a festa da Xuxa Que todos dançam, pegam, esticam e puxam Que viva a festa da Xuxa Lá o cãozinho Lá o al Não briga com gatinho E ao Lá o cãozinho Não briga com gatinho E ao O drink conta de um até três As brincadeiras começam de uma vez Que todos dançam, pegam, esticam e puxam Que viva a festa da Xuxa Que todos dançam, pegam, esticam e puxam Que viva a festa da Xuxa Tem pinguim tomando sauna O papagaio, o palatão, só pede calma Desculpido fica calado Pra ver qual é Enquanto a praga, o palatão, só pede calma, esticam e puxam Que viva a festa da Xuxa E todos dançam, pegam, esticam e puxam Que viva a festa da Xuxa E os baixinhos vão chegando numa nave espacial Vem até um escoteiro vestido de general O rinem dançam, pegam, esticam e puxam Que viva a festa da Xuxa Enquanto a xirra namorava o esqueleto no jardim Miau Lá o cãozinho Au au Não briga com o gatinho Miau O zing conta de um até três As brincadeiras começam de uma vez E todos dançam, pegam, esticam e puxam E viva a festa da Xuxa E todos dançam, pegam, esticam e puxam E viva a festa da Xuxa Tem pinguim tomando sauna O papagaio fala, deu sofrer de calma O escubidu fica calado Pra ver qual é Enquanto a praga, pega o pé E todos dançam, pegam, esticam e puxam E viva a festa da Xuxa E todos dançam, pegam, esticam e puxam E viva a festa da Xuxa E os patinhos vão chegando numa lava espacial Tem até um escoteiro vestido de general Um menino dançam um rock gravado por tão jovem Enquanto a xixam, pegam, esticam e puxam E todos dançam, pegam, esticam e puxam E viva a festa da Xuxa E todos dançam, pegam, esticam e puxam E viva a festa da Xuxa E todos dançam, pegam, esticam e puxam E viva a festa da Xuxa E todos dançam, pegam, esticam e puxam E viva a festa da Xuxa E todos dançam, pegam, esticam e puxam E viva a festa da Xuxa E todos dançam, pegam, esticam e puxam E viva a festa da Xuxa E todos dançam, pegam, esticam e puxam E viva a festa da Xuxa Legenda por Sônia Ruberti